Você deve estar pensando que clicou no vídeo errado, né? Mas não clicou não. Pode chegar mais que você está no lugar certo. O BenTem está fazendo aniversário! E pra comemorar esse primeiro aninho, a gente deu uma cara nova pra ele. Afinal de contas, merece muito, gente. São mais de 500 mil visualizações, achados de sapatos de perder as contas e muitas, mas muitas parcerias legais. E nesse tempo a gente falou sobre todo o estilo de sapato. Teve mocassin, teve creeper, teve tênis, teve sapatilha, teve salto alto e etc, 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 etc. E durante esse período que a gente está aqui compartilhando nossas ideias, nossos achados, nossos looks, uma coisa a gente aprendeu. Pra se vestir bem, você não precisa gastar horrores. Você só precisa ter bom gosto, criatividade e saber onde comprar. Porque melhor do que ter uma opção só, é ter várias opções gastando a mesma coisa. E é possível sim, meninas. E pra começar com o pé direito... Ai, eu adoro esse trocadinho de com pés. E eu vou mostrar pra vocês minha imaginação de aquisição pra estrear o BenTem, o sapatinho novo e tal, que é esse aqui. E eu achei esse aqui massa. Achei um achado bacana pra mostrar pra vocês, estrear o BenTem com uma dica legal. Porque o mocacinho é um sapato bem versátil. E esse aqui vai me ser muito útil. Esse aqui é da Boteiro. E se você curtiu, passa lá na Exposente pra dar uma conferida. E vê que ele também tem um precinho muito amigo. E aí, vocês curtiram as nossas mudanças? Então, conta pra gente aqui nos comentários. Continue acompanhando nossos vídeos, que semana que vem a gente traz mais novidades. Até lá!